No dia 23 de fevereiro, a Quiver realizou um webinar para falar sobre as mudanças realizadas nas soluções de gestão da companhia. O encontro teve as presenças de Albert Silva, executivo comercial, Marco Chiarelli, diretor de produtos e desenvolvimento Quiver, e Júlio Souza, consultor de produtos. A ideia do Quiver é justamente essa, automatizar processos para a corretora conseguir focar no que realmente é necessário. Então, se é um processo que antes ela tinha que dar um clique e acompanhar, e hoje ela pode agendar só para tratar as ocorrências, é fantástico. Acho que a corretora ganha muito tempo com isso. Durante o bate-papo, os especialistas destacaram a reestruturação e os ajustes feitos nos processos de gestão da companhia, nas ferramentas de agendamento de rotinas e nas parcelas inadimplentes dos corretores que trabalham com as seguradoras, que acabam tendo que ter um departamento grande para tratar desse assunto. Agora você consegue agendar essa rotina na periodicidade que a corretora melhor funcione o fluxo dela. Então, eu entro na rotina específica ali, configuro os parâmetros que eu quero que ela seja executada e mando gravar o agendamento. Com isso, essa rotina vai executar na periodicidade que você definiu, pode ser diário, semanal, mensal, os parâmetros que você achar melhor aí no teu processo e você recebe essa informação do log no seu e-mail ou visualmente em tela. Antes, ela teria que entrar dentro do negócio, imagina, eu tenho que entrar no cálculo para poder ver o diário do cliente, eu tenho que entrar no cálculo para poder ver os documentos. Então, o painel vai permitir que muitas informações ele consiga ver na própria tela. Então, vai agilizar também o processo, eu preciso ligar para o cliente. Então, ele abriu o painel, vê o negócio ali e já tem o telefone do cara, já tem o e-mail. Ele já consegue dali mesmo mandar um SMS ou mandar um e-mail. Então, vai agilizar o processo de gestão do negócio da corretora.